Quem cuida também precisa de cuidados. É por isso que o André veio cedo em busca da terceira dose da vacina contra a Covid-19. O enfermeiro já apareceu aqui na tela da Record TV. No dia 19 de janeiro, ele foi o primeiro profissional da saúde de campus a ser imunizado. Na data correta, tomou a segunda dose. E quando soube que seria aplicado o reforço, logo procurou o posto. É com muito prazer que estou aqui hoje, representando mais uma vez a área de saúde, como começou na primeira vez que nós fizemos a vacinação. E é muito bom a gente ter esse reforço dessa dose. E o que vai estimular também a população, quando chegar nas suas devidas idades, que tome realmente a terceira dose para que a gente tenha esse reforço e reduza gradativamente essa pandemia que a gente tem hoje, assolando o nosso município, o nosso estado e o mundo inteiro como uma forma geral. O município de campus começou nesta segunda-feira a aplicar a terceira dose nos profissionais da saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, como não foram recebidos imunizantes exclusivos para esse grupo, nesse primeiro momento da vacinação, receberão aqueles profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. O chamamento é apenas para os que tomaram a segunda dose até o dia 1º de março. A partir dessa semana, começaremos a atender especificamente profissionais de saúde que se vacinaram com a primeira e com a segunda dose entre o dia 20 de janeiro e 1º de março, especificamente para a vacina Coronavac. Aguardamos vocês lá para que a gente possa fazer a sua proteção. No caso, se você foi profissional de saúde vacinado pela vacina AstraZeneca no período de fevereiro e a primeira dose, e a sua segunda dose entre abril e maio, nós iremos convocá-lo em um segundo momento no período entre outubro e novembro. Aguarde nossa próxima convocação para que você seja chamado para vacinar. As doses aplicadas são da Pfizer. Profissionais com iniciais do nome de A a N devem receber o imunizante esta semana. A Adriana sabe a importância de tomar todos os cuidados para evitar a contaminação do vírus. E agora está vacinada com as três doses. Vim logo no primeiro dia porque a maior importância da gente é a imunização, né? E a gente só consegue isso através da vacina. Então é primordial que todos se vacinem, que todos tomem os cuidados do uso da máscara, do álcool gel, porque a gente precisa vencer o Covid. Para as enfermeiras que aplicam as vacinas, o sentimento é de felicidade por ajudar a imunizar profissionais tão dedicados. Esse grupo é muito especial porque estão todos trabalhando na linha de frente, desde o início, combatendo um grande combate, né? A gente enfrenta a luta no serviço e quando chega a casa tem uma outra demanda também. Então é muito gratificante. É só gratidão mesmo por tudo que a gente tem feito. Então é muito gratidão mesmo.